Eu vim trabalhar em São Paulo e já tô dois anos e meio aqui estudando dança de salão. Hoje a gente só faz isso. A gente se dedica, a gente acorda, a gente dorme, a gente come, tudo tem que ser em dança. A gente defende a dança 2, principalmente, e pra mostrar pras pessoas, primeiro lugar, que todo mundo pode dançar. Segundo lugar, tentar tocar o coração daquela pessoa, porque a dança muda a vida das pessoas. Meu casal tá Broadway entrando aqui no Got Talent Brasil. Vem, atragam essa senhorita pra cá. Tudo bem? E aí, cara? É sua namorada? Então. Não é mais. Não é sua namorada? Ah, meu Deus. Não vou falar assim aqui de vez em quando, eu não ralo um... Então, né? Você tá sozinho também. Ah, então, é isso. Ficaba normal, né? É normal. Já pro palco do Got Talent Brasil. Sensacional. Vamos. Bonitinha, menina, né? Boa noite, moça lindíssima. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Qual o seu nome? Carolina. Carol e ele? Edgar. Edgar, você acha ela tão linda quanto eu acho? Eu acho. Já namorei tudo. Ah, já namorou? Não namora mais? Olha a voz do Edgar, gente. Olha a voz do Edgar. É isso aí. Vamos lá. Bastante sensual, não? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau. No próximo bloco, você vai ver o resultado que pode mudar a vida de Karol e Edgar. Vocês dançam todo dia e se agarram desse jeito todo dia. Isso não faz o desejo voltar, não? É exatamente isso que a gente luta. Luta contra, claro. Magal, o que tu achou da dança desejável? Eu gostei, gostei muito, porque quando os movimentos são suaves, quando os movimentos são bem feitos, a dança não tem como dar errado. Gostei, gostei muito. Obrigada. Alguém deu um pé em alguém aí? O que atrapalha mesmo é o trabalho, a dança, a divergência de ideias ao coreografar um passo. Ah, vocês brigam por causa do trabalho. Isso. Gente, a plateia... Falando da próxima vez, Sidney Magal, seu voto. É... Vão pra próxima fase, sim. Independente se vai ter beijo ou não, seu romance vai acabar aqui, vai voltar. Eu quero encontrar com vocês de novo na próxima fase. Obrigado. 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 Carol, quando ele te jogou pra cima, que a saia desceu e teu maiô apareceu, espetáculo, sim! Uhul! Carol! Muito obrigada, pessoal. Encontramos vocês na próxima e quem sabe um beijo, né? Amazaram, vocês foram muito bem. Quem sabe um beijo. São apaixonados, né, um pelo outro, mas brigam, né? Sabe que agora vocês têm uma responsabilidade terrível, porque não só tem que ir bem, como tem que reatar esse namoro. Ai, meu Deus! Tá tendo um bolão no Got Talent agora. É, o bolão nosso da produção aqui é o seguinte. Vai pra final, será? E na final reata em rede nacional? Será? Você vai ter que provar com a gente, ó. Vamos ver. A culpa é toda sua, né? É. Geralmente o homem tem culpa, mas, olha... Obrigado, obrigado a vocês. Valeu, valeu. Tchau.